Hoje a ideia era poder comentar com vocês um pouco, né, sobre o vírus da influenza viária, o vírus da doença de Newcastle, dar uma base para vocês, não é? Para vocês poderem também, quando vocês estiverem de frente a estes assuntos que envolvam aí a virologia, que vocês também tenham, né, alguma base para poder se apoiar, né, pessoal? Então hoje, mais ou menos, né, nós vamos passar por esse, por isso que está na tela aí, né, falar um pouco da virologia, da estrutura dos vírus de influenza Newcastle, o tipo de vírus também de influenza Newcastle, vamos mencionar um pouco sobre epidemias, pandemias, panzootias, e depois a gente dá um intervalo para a gente se recompor, não é mesmo? Tomar aquele café, quem sabe comer aquele pão de queijo, assaltar o bar, a geladeira aí, e daí depois a gente volta para falar do diagnóstico, tá bem? Tudo numa boa, eu espero que vocês curtam, eu com certeza estou curtindo aqui, legal? Olha só, se eu começar a falar rápido demais, ou se ficar difícil de acompanhar, então vocês se manifestem aí, tá bom? Avisem, por favor, o Evandro, ou o Lucas, tem meu celular aí na tela também, tá? Ele está no mudo aqui, mas se entrar uma mensagem, eu vou ver aqui também, mas pode mandar pelo chat algum aviso aí, manda eu falar mais devagar, ou voltar para repetir algum determinado assunto, tá bem, pessoal? Vamos lá, então. Muitas, algumas informações eu tirei de palestras que aconteceram nesse evento aqui, né, o Simpósio de Influenza Viária Newcastle, que aconteceu esse ano, foi um evento muito bacana, muitos palestrantes trouxeram palestras muito legais, então, assim, se vocês gostam do assunto, podem acessar, procurar no YouTube, acho que ainda está disponível, ou no site deles, que vocês vão encontrar as palestras desse pessoal aí, tá bom? Vale muito a pena acompanhar isso aí. Pessoal, quando nós falamos de algum problema envolvendo alguma doença trazida por algum micro-organismo, olha, dificilmente a gente não acaba tendo que lidar com esses três pilares que vocês estão vendo na tela aí, né? Saúde animal, saúde humana, economia. Então, assim, são temas amplos e muito importantes. Então, acaba envolvendo um monte de gente e a gente tem que fazer o possível para filtrar as informações, pensar com a cabeça, né, tranquila, com serenidade, a gente tem que estar preparado, né? Aí, tomar as medidas preventivas necessárias, usar o bom senso e tocar adiante, né, sem nenhum tipo de extremismo, porque o extremismo vai te trazer o desequilíbrio e aí, quem sabe, vai acabar evitando que a gente tome uma atitude mais sensata, mais adequada. Legal? Bom, sobre vírus, então, né, gente? O que a gente pode falar sobre vírus para vocês, assim, para vocês levarem para a vida de vocês, para vocês lembrarem para sempre, cara? Bom, vírus, então, existem de vários tamanhos, embora sejam estruturas microscópicas, dentro desse universo deles, tem os vírus que são menores, tem os vírus médios, tem os vírus grandões. Então, a gente tem aí uma gradação de tamanho. Normalmente, deixa eu mudar para o pointer aqui. Aí. Então, tem, né, desde vírus bem pequenininhos até os vírus medianos. Vírus pequenos, por exemplo, lá, né, o vírus da febre aftosa, os picorna virida, os vírus medianos já para grande, assim, a gente tem o vírus da raiva, a gente tem herpes, a gente tem o próprio influenza, a gente tem o próprio vírus do neocastro e vírus já grandões, né, nós temos aí, está muito em moda hoje, né, os pox vírus, por exemplo, e depois tem outros vírus aí de outros organismos que são vírus maiores ainda, tá bom? Então, aqui só para lembrar para vocês que existe uma escala em termos de tamanho. Nem todos os vírus, eles possuem o mesmo tamanho. E aí, aproveito para voltar aqui e mencionar para vocês também com relação à forma, né? Então, alguns vírus, eles têm uma forma mais definida, mas tem outros vírus que eles têm uma simetria, que nem vocês podem ver aqui esse vírus, essa figura de um vírus de influenza, ele parece um saquinho dobrado, né? Então, estes vírus, assim, envelopados, muitas vezes, eles não têm uma forma definida. Eles podem ficar mais alongados, eles podem ficar mais arredondadinhos, a gente chama isso de pleomorfismo. Então, são vírus pleomórficos. Aqui abaixo, por exemplo, essa imagem aqui de um vírus que está... Estou com duas telas aqui, me atrapalhei. Estava falando aqui, ó, do vírus de influenza antes, tá? Que tem uma forma pleomórfica, uma estrutura pleomórfica. E comparando agora aqui com essa imagem do vírus da febre aftosa, que vocês veem, é um vírus que já tem uma forma bem mais definida, né? Então, existem também essas diferenças aí na forma dos vírus. Então, comparando eles com uma célula, olha só o tamanho deles, né? Mais ou menos, esse aqui é o vírus do HIV, comparando ele com uma célula. Então, é como se a célula fosse um planeta enorme e os vírus, sei lá, como se os vírus fossem estruturas tipo ônibus, assim, ou trailers, né? Mas muito menores comparando com a célula. Com relação à distribuição dos vírus, bom, eles ocupam praticamente todos os ambientes terrestres. Claro que, em alguns locais, as condições talvez não sejam tão boas, né, pra eles. Mas a gente vai encontrar vírus mesmo lá na Antártica, no mar. Então, o mar, nossa, o mar é um lugar que tá repleto de vírus. E esses, isso faz com que, como eles fazem parte dessa, dessa, do nosso ecossistema, né? Eles nos acompanham desde sempre. Então, eles chegaram aqui no nosso planeta, eles se desenvolveram, mas há bilhões de anos antes de nós aparecermos por aqui. Então, quando nós chegamos, eles já estavam por aqui. E aí começaram também a fazer parte do nosso, né, desse nosso, desse ecossistema que entra em contato conosco. Então, à medida que nós fomos nos infectando com eles, nós fomos também procurando maneiras de lidar com isso, de minimizar, de não ficarmos doentes. Então, assim como os vírus também, eles disputam com o sistema imune do hospedeiro uma guerra, né? Nós, nós também, né? Nós viemos disputando com eles esse equilíbrio pra que nós não soframos tanto as consequências de infecções virais, né? Então, ao longo da nossa história, já passamos por vários tipos de pandemias, de epidemias, causado pelas, pelas mais diferentes tipos de vírus, né? E aí, aos poucos, nós fomos nos dando conta que nós poderíamos nos imunizarmos frente a esses vírus, né? Então, lá no passado, pra alguns tipos de infecções virais, o pessoal, por exemplo, pegava crosta de feridas, esfregava nas mãos e esfregava no corpo, e aquilo acabava sendo uma forma de imunizar as pessoas. E aí, depois, ao longo do tempo, foram sendo desenvolvidas as vacinas. Tivemos uma crise bem grave aí de, que me chama a atenção, que é a questão da polio, né? E a polio, ela causou muitos estragos, né, pessoal? Vocês sabem o que é a polio, vocês sabem as consequências de uma infecção pela polio. Então, ela traz consequências muito graves pras pessoas, né? E olha que bacana que foi desenvolvida uma vacina, uma maneira de nos protegermos extremamente eficaz, e que hoje ela parece estar um pouco abandonada, e que nós tivemos a ponto de erradicar a presença desse vírus na nossa sociedade, e desde a pandemia houve um certo retrocesso, e aí esse vírus, ele acaba voltando com um pouco mais de força, assim como o vírus do sarampo também, doenças que nós tínhamos praticamente erradicados do nosso dia a dia, e agora a gente tem que retomar as campanhas de vacinação. E aí, então, a polio, é muito importante a gente retomar ela, porque através das gotinhas, né, não é nem uma picada, né? Então, são gotinhas, e elas, de fato, elas cumprem muito bem o seu papel, elas nos imunizam muito bem frente a esse vírus aí. Então, não esqueçam, né, de participar, se for o caso, de promover, de incentivar sempre a vacinação, porque ela é, sim, ela é importante, ela é essencial, especialmente frente a doenças como essa, eu trago a polio pra vocês, porque a polio, ela traz realmente consequências das piores, não é? Que poderiam facilmente ser evitadas, tá bom, pessoal? Vamos dar sequência aqui, então. Então, ao longo do tempo, né, como eu falei pra vocês, agora falando aqui especificamente sobre a questão dos vírus de influência, também, eles nos acompanham desde sempre, então, desde os anos 1700, que temos relatos, né, de vários episódios de epidemias, de pandemias, então, é algo esperado. Eles estão aí, nós também estamos aqui, então, esse contato, ele vai acontecer. Cabe a nós nos protegermos, usarmos o bom senso, usarmos as medidas de biossegurança da melhor maneira possível pra tentarmos minimizar os efeitos da ocorrência destes vírus. O vírus, ele não consegue se montar sozinho, né? Ele necessita, obrigatoriamente, estar associado a uma célula. Então, ele vai necessariamente, o interesse dele, embora ele não tenha, né, ele não tem um interesse, mas, assim, nós podemos pensar que o interesse dele é se multiplicar, né? É passar, produzir novas gerações. Então, ele vai precisar de uma célula. Então, ele vai passar por um processo que a gente chama de replicação viral. E esse processo de replicação viral, ele envolve algumas etapas. Vamos dar uma olhada nelas aqui, ó. Primeiro, né, ele vai absorver, ele vai se ligar aos receptores celulares, depois ele vai entrar na célula através da fusão e da penetração. Daí, ele, uma vez na célula, ele começa a sintetizar várias proteínas já para poder produzir a descendência progênio e viral. Vai replicar o material genético, enfim. Ele vai começar a produzir uma série de elementos que vão, depois, formar as novas partículas virais e que vão sair daquela célula ali para poder infectar outras células daquele organismo ali. Quando eles saem das células, muitas vezes, eles arrebentam ela. Então, eles causam um efeito citopático que vocês estão vendo aqui nessa imagem lindíssima, que é uma técnica de IPX, que a gente chama, aonde a gente está vendo cor nas proteínas virais. E aonde não tem cor, a gente vê um tapete celular, né, ou tem menos cor, né, tapete celular das células que ainda estão íntegras. E aí, vocês podem ver, né, que aqui, onde tem esse rasgão aqui, é porque o vírus, ele já infectou aquelas células ali, ele já saiu, ele arrebentou aquelas células. Então, ele causou, né, um efeito citopático. Nem todos os vírus causam este efeito. O que nós estamos vendo aqui é o efeito de um cultivo em monocamada de célula do herpes vírus tipo 1, tipo 1 ou tipo 5. Eu não me lembro qual dos dois é agora. Mas eles têm os dois o mesmo tipo de efeito. Esse efeito lindo, maravilhoso aqui. Um vírus muito bacana de trabalhar, inclusive, aliás, este aqui. Falando no herpes e aproveitando, pegando o exemplo do herpes vírus para mostrar para vocês um pouco da estrutura dos vírus. Então, vamos lá, ó. Nós vamos ter aqui, no caso do herpes, e de N e outros vírus que têm envelope. Então, nós temos aqui o envelope do vírus. Nós temos, se vocês repararem, parece que tem uns pelinhos aqui, né? São as glicoproteínas. Essas glicoproteínas, elas são essenciais para que o vírus possa reconhecer os receptores celulares, se ligar a eles e iniciar o processo de replicação. Então, temos as glicoproteínas, o envelope. Entre, após o envelope, nós temos um tegumento, que normalmente já existem aqui nesse tegumento. Imaginem isso como se fosse algo um pouco líquido, abaixo do envelope. Tem algumas proteínas ali já prontas, que vão ser importantes e que vão auxiliar no processo de replicação viral. Após, nós temos, então, o capsídeo, ou o núcleo capsídeo. São proteínas associadas ao material genético viral, e que vai proteger aquele material genético viral, tá bom? Então, aqui, basicamente, o que vocês estão vendo aqui é um herpes vírus, e vocês estão vendo, então, a estrutura de um vírus que tem envelope. Quando o vírus não tem envelope, então, ó, a gente não vai ter, né? Não vamos ter o envelope, não vamos ter o tegumento, nós vamos ter direto aqui o capsídeo, ou o núcleo capsídeo, tá bom? E aqui é bacana da gente perceber o negócio. Sempre, e a gente vai abordar esse assunto, talvez, agora, até no próximo slide. Sempre que nós estivermos lidando com um vírus envelopado, por exemplo, como este aqui, estamos lidando com vírus que são muito mais sensíveis a serem inativados por calor, por temperatura, né? Por detergentes, desinfetantes, porque basta que a gente rompa este envelope aqui, e o vírus, ele vai estar inativo. Então, isso é algo muito bacana da gente saber. Quando o vírus não tem envelope, já fica um pouco mais difícil de nós nos livrarmos deles, porque, normalmente, são vírus mais resistentes, os não envelopados, são mais resistentes do que os vírus envelopados. E essa imagem é bacana, porque a gente pode ter uma visão bem legal sobre esse assunto. E aí, ó, falei pra vocês que o assunto ia aparecer logo depois, né? Então, tá aqui, ó. Uma outra maneira de nós classificar os vírus, lembra, a gente já falou do tamanho, né? Então, tamanho, forma e tamanho, a gente pode usar pra classificar eles também. É o envelope. Tem ou não tem envelope? Presença do envelope. Então, muitos não têm envelope, e, via de regra, eles são mais resistentes do que os vírus envelopados. Então, estes vírus envelopados, aqui, ó, o vírus da influenza, o vírus do Newcastle, e o vírus da herpes, né? Também é o exemplo aqui da laringotracheite, já que a gente tá falando de as. Estes vírus envelopados, eles gostam de temperaturas baixas, por exemplo, aqui, ó, 4 a 8 graus, ou de temperaturas bem baixas, né? Abaixo do menos 70. Lá na natureza, lá na natureza, eles estando no meio, protegidos de alguma maneira, dentro de algum material orgânico, por exemplo, né? Às vezes dentro de fezes, ou dentro de uma carcaça, ou, de alguma forma, se eles estiverem protegidos, eles vão aguentar bem temperaturas de menos 20, menos 15, menos 30. Mas, quando nós tiramos eles desse ambiente que tá protegendo eles, eu pego lá o vírus, tô fazendo isolamento viral, e já isolei o vírus, né? Passei em ovos embrionados, ou em célula, e fiz o isolamento. Tô no meu laboratório, já tô com o vírus num frasquinho. Então, ele não tá protegido. Se eu colocar esse vírus envelopado num freezer, menos 20, por exemplo, ele não vai gostar. Por quê? Porque, quando eu coloco um líquido dentro de um freezer, aquele líquido vai congelar. E aí, esse processo de congelamento, ele forma cristais de gelo dentro do líquido. Aquele líquido vai congelando. Quando a gente coloca ele, o líquido com o vírus, envelopado, num freezer menos 20, como a temperatura de congelamento, ela é lenta, vai formar cristais que vão provavelmente furar, romper muitos desses envelopes. Então, no processo de congelamento, a gente vai perder muito vírus. E no laboratório, a gente não quer perder os vírus, a gente quer manter eles. Então, quando a gente trabalha com esses vírus envelopados, a gente vai evitar o congelamento a menos 20. Então, se eu quero manter o vírus viável, o vírus da bronquite, o vírus de influência, qualquer um envelopado, eu vou trabalhar com eles ou na temperatura da geladeira durante um tempo, ou se eu quero estocar eles, eu vou colocar eles nos freezers lá, menos 70, menos 80, ou no nitrogênio líquido. Legal? Já os vírus não envelopados, daí é uma outra história, eles vão ser mais resistentes. Tá bem, galera? Vamos lá? Então, tá aí, né? Olha só. Essa questão deles serem envelopados ou não envelopados, ela é bem importante. Então, lembra dela, tá? Pra que tu possa, depois, mais adiante, usar essa informação aí. Eu digo mais adiante mesmo, lá no teu trabalho. Tá bom? Então, assim, por esta razão, é importante a gente lembrar disso, entre outras coisas, porque vai envolver, então, né, os porquês das condições de armazenamento e transporte, se a gente quer manter o material viável pra poder levar isso pra diagnóstico, entendeu? Então, assim, às vezes, por exemplo, eu vou pegar um vírus envelopado, eu tô num lugar muito quente, e aí eu não armazeno ele direito, então, esse vírus, até ele chegar lá no diagnóstico, ele não vai estar viável, talvez restrinja, né? Talvez eu tenha mais dificuldade em conseguir o diagnóstico, tá? Então, veja que legal, né, que essa questão deles serem envelopados ou não vai acabar sendo importante, não só pra eu poder falar lá pro produtor, né, não, olha, é um vírus tal, bota desinfetante, melhora tua biossegurança, né, tem uma chance boa de tu resolver, diminuir o problema, mas também não é hora de transportar, né, olha, eu quero transportar esse vírus aqui, suspeito que esteja, tem um surto aqui de bronquite, como é que eu vou fazer pra transportar esse material aqui pra um laboratório, né? Então, é bacana vocês terem isso em mente, assim, tá bom? Então, fechando essa nossa pequena revisão, pequena, mas eficiente, revisão sobre vírus, eles são, então, parasitas celulares obrigatórios, tá? Dependem da maquinaria celular pra formar as novas partículas, processos como um todo a gente chama de replicação. O vírus é um termo coletivo, tá bem? Quando eu quero falar de apenas uma partícula, eu vou falar, vou usar o termo vírion. Então, se eu quero falar de um único vírus, eu falo de vírion. E vírion, esse termo, ele vai designar uma partícula viral completa e viável infectante, tá bem? Eles vão possuir genoma de DNA ou de RNA, eles vão ter ou não ter envelope viral e, se alguém perguntar pra você se eles são vírus ou não, normalmente, a gente usa os termos ativos ou inativos, tá? Então, assim, o vírus, ou ele está ativo ou ele está inativo. Eu vou tomar uma aguinha aqui e vou me esforçar pra não derrubar em cima do teclado do Lucas, senão ele sai da sala dele e vem aqui e acaba comigo, né? E vamos falar de influência, tá? Então, aqui, influência vírus. Bom, o influência é aquele vírus que causa a gripe em nós, né? Então, assim, se tu pegou um resfriadinho, ah, está com um pouco de coriza, mas está se sentindo um pouco mal, mas não é, não te abala tanto, então, está com resfriado. Agora, quando tu pega, quando tu fica de cama, quando tu está com febre, quando tu tem aqueles sintomas que te derrubam, aquela vontade de só dormir, parabéns, tu está com gripe, né? Então, existem diferenças, tem vírus que causam resfriados, tem vírus que causam gripe, o vírus da influenza, ele causa uma gripe. E, além disso, então, ele pertence, vamos falar um pouquinho do vírus agora, dá uma caracterizada nele, tá bom? Mas não te assusta, não te assombra aí, continua tomando teu café, comendo teu pão de queijo aí, tá bem? Bem na boa aqui, ó. Ele pertence à família Orto-Mixovirid, gênero influenza vírus, tem um tamanho, então, aí, de 80 a 200 nanômeros. Por que que muda isso aqui, né? Porque, lembra, falamos já, né, que ele é pleomórfico, né? Então, às vezes, ele vai estar mais arredondadinho, às vezes, ele vai estar mais alongado, deixa eu mostrar para vocês aqui, antes, tem aquela foto. Ó, olha aqui como ele fica comprido, às vezes, ó. Então, assim, por isso ele vai variar, às vezes, no tamanho, né? Tá bom? ele possui como material genético oito segmentos de RNA sentido negativo e um tamanho aí de 13,5 mil pares de base. Então, o vírus, a estrutura dele aqui, os segmentos de RNA, esse RNA sentido negativo é mais uma maneira que o pessoal que trabalha com vírus utiliza para separar os vírus. então, de acordo com os vírus produzem a proteína, foram criados grupos, tá bom? Eu trouxe essa informação aqui para vocês, para que vocês ouvissem falar sobre ela, para não dizer que nunca ouviram falar sobre ela, tá bom? Mas vocês não precisam se preocupar com isso aqui, tá? Então, são grupos, diversos, diferentes maneiras do vírus produzir a proteína que ele precisa produzir. Então, eles dividiram isso em grupos. Então, nesse caso aqui, o vírus do influenza é um vírus de RNA negativo e assim como outros vírus estão dentro de outros grupos, tá bom? O vírus da influenza, ele possui com certeza duas proteínas essenciais. Todo mundo fala nelas, né? a hemagglutinina e a neuraminidase. A hemagglutinina, elas vão estar aqui, tá, pessoal? Elas vão estar aqui, tá bom? Na superfície, no envelope viral. Elas estão ancoradas ali. Então, olha só, a hemagglutinina, ela vai ser responsável pelo reconhecimento dos receptores celulares das células-alvo, responsável pela fusão das membranas celular e viral. Então, obviamente, ela vai ter um papel importante na virulência viral e também na questão imunológica. A neuraminidase, então, ela auxilia o acesso do vírus às células-alvo, ela também vai auxiliar no processo de liberação dos vírus das células que estão infectadas e também ela vai ter a mesma importância lá que a hemagglutinina. Então, olha que legal, se a gente conseguir uma estratégia de tentar bloquear essas proteínas aqui através de vacinação, através de uma terapia de anticorpos, a gente já consegue bloquear o vírus. Olha que bacana, né? Além disso, então, o vírus de influenza, ele possui outras classificações. A gente classifica eles em tipos, né? Tem o tipo A, tem o tipo B, tem também subtipos, daí depois abre já para classificações mais detalhadas ainda, que a gente não precisa entrar, certo? O que eu queria trazer para vocês, então, é que temos tipos de influenza, A, B, C, D, e aí temos subtipos. Aí, assim, com base nas proteínas da superfície, na hemagglutinina e neuraminidase. Então, a gente vai ter um montão de Hs e um montão de Ns e um montão de combinações dessas proteínas, tá bom? O que até hoje se tem mais ou menos aí notícias, né? De 18 tipos de hemagglutinina e 11 tipos de neuraminidase. Bom, dessa galera toda, tem uma galera aí que incomoda mais, certo? Então, a gente vai acabar, né, mostrando para vocês aqui eles. Os influenza H5, esses aqui nos dão um trabalhão. Ah, esses caras aqui, faz tempo que eles estão na área, eles começaram aí lá, mais ou menos em 1996, começaram lá na China, H5N1, né, e ficou por ali. Depois, agora, né, recentemente aí, foi detectado em humanos, o que nos traz muita preocupação sempre. Mas também tem outros. Tem o H5N2, enfim, tem tantos H5N alguma coisa que incomoda, nossa, o H5N8, o H5N6, meu, que até, na literatura, eles criaram uma designação para eles, né, que é o H5NX. Então, assim, que você detectou um H5, investiga, porque pode vir um problema sério a partir dali. Mas não só o H5, né, gente? Tem também o H7, que também aí, o H7N9 já foi detectado em humanos. Tem o H9, que também, o H9 parece que ele tem um potencial para causar problema também bastante grande, né, o H9N2, por exemplo. Então, assim, vocês vejam que isso aqui é importante, porque quando pega, quando consegue caracterizar, tem a suspeita de que está acontecendo um surto, e já pega e já identifica que é algum desses subtipos aqui em especial, a gente já, a atenção já é redobrada, né, para que a gente possa minimizar todas as consequências dessa, da presença desses vírus em determinados locais, né, tá bem? Bom, as linhagens, então, elas vão ser nomeadas de acordo com a localização geográfica, com o tipo de hospedeiro, né, com o tipo de proteínas, a hemaglutinina e neuraminidase, também vai haver uma diferenciação entre vírus de alta e de baixa patogenicidade. Pô, e o que será isso, né? Vamos dar uma olhada? A gente já chega nesse assunto aí, tá? Então, aqui, voltando um pouquinho a falar do H5, ele, desde 96, vem sendo detectada a presença do H5N1, e lá por 2016, 2017, ele começou, então, a ser um grande problema na Europa, a gente vai ver isso mais adiante, mas é assim, né, pessoal? Como todo, como todo o ser que existe nesse planeta, ele vai evoluindo, os vírus vão evoluindo, nós também, né, vamos nos adaptando, e eles também, né, pessoal, se mantendo sob determinadas populações, em determinados ambientes, e eles vão se mantendo, eles fazem parte do ecossistema, cabe a nós, né, então, tentarmos manter um controle, através de normas ou de ações que envolvam biossegurança, vacinação, e outras técnicas, tá bom, gente? Aqui, de novo, então, né, os subtipos que têm nos chamado muita atenção, os H5, os H7, os H9, é algo que eu preciso trazer para vocês também, que esses, o H5N1, por exemplo, a taxa de mortalidade dele é 58%, gente, isso é um absurdo, né, é muito alto, entendeu? Então, assim, por isso que todo mundo fica de olho nesse vírus, porque o potencial dele é catastrófico. Nós, mais para frente, vamos fazer uma comparação entre esse percentual aqui de mortalidade com o percentual de mortalidade do SARS-CoV, para a gente ver qual seria o cenário se tivesse, por exemplo, uma pandemia com um vírus com uma taxa de mortalidade tão elevada quanto essa daqui, por exemplo. Com relação a fatores de virulência, são vários fatores de virulência, né, pessoal? Tem fatores do vírus, são várias proteínas, tá? Principalmente as proteínas da neolaminidase, da hemaglutinina, mas também tem outras proteínas importantes do processo e também tem os fatores do hospedeiro, né? O hospedeiro, ele pode também acabar apresentando fatores que vão potencializar aquela ação daquele vírus no seu organismo, tá bom? Lá na replicação viral, quando o vírus, ele já está ligado aos receptores celulares, eu queria trazer para vocês a informação e a ideia de que, imaginem, que as proteínas elas ficam ligadas, né? A do vírus se liga nas proteínas da célula, nos receptores. E aí, imagina assim, a célula vai tentar se defender, a célula percebe que a célula não é boba, né, pessoal? Ela percebe que tem alguma coisa ali que não deveria estar ali, e ela vai tentar, então, se proteger, ela pega aquela partícula, ela engloba aquela partícula numa vesícula e traz aquela vesícula para dentro dela. E naquela vesícula ali, ela vai baixar o pH para tentar destruir aquele invasor. Quando a célula fizer isso, de baixar o pH, tipo, sabe jogar, ela faz a vesícula para ela se proteger, para ela isolar o invasor. E aí, dentro dessa vesícula, ela vai jogar um ácido ali dentro para liquidar com aquele invasor. Mas é claro, esses organismos, eles evoluíram há milhões e milhões e milhões de anos, né, numa parceria, então, o vírus vai se aproveitar disso, e quando esse pH for ficar num nível determinado, num nível baixo, as proteínas do vírus que estão ligadas aos receptores celulares, elas vão sofrer uma modificação conformacional. Elas vão fazer isso aqui, elas estão, como vocês estão vendo aqui em cima, tá? Elas estão ligadas nas duas membranas e quando mudar o pH, essa estrutura vai sofrer uma mudança conformacional e aí ela vai girar. E quando elas girarem, imagina milhões e milhões e milhões de proteínas girando ao mesmo tempo, elas vão arrebentar, elas vão unir essas duas membranas aqui. Imagina que, como se fosse um saca-rolhas, tá legal? Mais ou menos o movimento é aquele ali, né? Ela vai girar e vai produzir alguma diferença de conformação. Quando acontecer esse rompimento, essa fusão aqui, bom, aí a célula está condenada, os vírus, eles vão sair de dentro, o material genético, perdão, vai sair de dentro da partícula viral e aí vai ter acesso à maquinaria celular e aí então ele vai usar a maquinaria celular no processo de replicação viral. Tá bom? Muito importante nesse processo é a proteína da hemaglutinina e a proteína da hemaglutinina ela é formada por duas subunidades e no meio dessas subunidades tem uma região que ela vai ser muito importante para a gente e a gente vai ver daqui a pouco, tá? Aqui esse slide só está explicando então o que eu já expliquei para vocês. Com a medida que baixa o pH essa proteína aqui vai mudar de configuração e ela vai ser muito importante então no processo de fusão do vírus na célula. Bom, aquela região importante que fica entre as proteínas, entre as subunidades da H1 e H2 da proteína da hemaglutinina ela ela vai ter uma configuração através dela se ela tiver poucos aminoácidos básicos ou muito aminoácidos muitos aminoácidos básicos ela vai designar para nós um vírus ou de baixa patogenicidade o vírus de baixa patogenicidade ele vai apenas ser reconhecido ele vai ele vai apenas conseguir se ligar a causar lesão em determinados tecidos na ave aonde exista uma proteína que consiga fazer aquela clivagem ali que a gente falou no slide anterior. então com um vírus de baixa patogenicidade eu tenho poucas enzimas que conseguem fazer essa clivagem então vai causar lesão ele vai conseguir infectar células e causar lesão em poucos sistemas do animal sistema respiratório sistema digestivo vai ficar por ali agora um vírus de alta patogenicidade que ainda não está tão bem adaptado assim ao hospedeiro porque né pessoal vejam o seguinte qual é a luta do vírus né um vírus ideal o vírus ideal ele é o herpes por exemplo um herpes um herpes que não mata né ele vai lá ele infecta a pessoa a pessoa fica lá com umas feridinhas e aí o vírus desaparece aparentemente desaparece na verdade ele está lá está dentro da pessoa está latente está vivendo numa boa sistema imune da pessoa está controlando ele e eles estão lá está coexistindo aí o cara se estressa um pouco né vai lá o cara sei lá o time do futebol o cara não está indo bem não sei o que aí volta aquela feridinha lá daí o cara compra uma pomadinha e assim a vida vai agora esse é o ideal agora o vírus que vem e que já mata o hospedeiro ele morre também entendeu então pra ele também não é negócio então assim esses vírus aqui de alta patogenicidade como o tempo a tendência é que se estabeleça algum tipo de equilíbrio né faz sentido né pessoal então aqui os vírus de alta patogenicidade eles tem uma região os vírus de influência na proteína no gene da proteína emagrutinina nesta região aqui entre as duas subunidades eles tem uma região com muitos aminoácidos alcalinos e daí esta região aqui ela é mais propensa a ser clivada por enzimas que estão presentes em vários tecidos do animal e aí ele acaba causando uma consequência gravíssima leva o animal à morte por conta disso por exemplo tá bom então aqui esta aqui seria uma diferença importante quando se encaminha material para diagnóstico o pessoal normalmente eles vêm direto aqui nessa região para poder saber ó é um vírus ok é um vírus H5 ou vamos lá ó um H7N7 opa vamos ter cuidado mas ele é de baixa ou de alta patogenicidade ah vamos investigar e aí vamos né vamos ver qual é a patogenicidade desse vírus né se é de baixa patogenicidade ou de alta patogenicidade normalmente se faz um sequenciamento desta região aqui para poder obter essa resposta aqui né então olha só feito o sequenciamento a gente vai ter lá então os vírus de alta patogenicidade aqui a gente está vendo sequências de aminoácidos né de nucleotídeos desculpa e então a gente vê ó que os de alta patogenicidade tem muito maior número de nucleotídeos do que os de baixa patogenicidade consequentemente quando nós pensarmos em aminoácidos também vão haver mais aminoácidos nesta região aqui nos vírus de alta patogenicidade quando a gente comparar com os vírus de baixa patogenicidade não dormiu ainda aí não né tá tomando um cafezinho comendo pão de queijo né tá me acompanhando aí né olha lá hein aqui ó nucleotídeos e aqui então ó aminoácidos mesma coisa tudo bem então olha só alta patogenicidade um monte de aminoácidos aqui baixa patogenicidade bem menos então o efeito prático disso aqui é que quando eu tiver apresentando uma proteína cheia de aminoácidos aqui num organismo então eu vou ter muito mais enzimas em muitos sistemas que vão poder acionar esse vírus aqui já estes de baixa patogenicidade ah já não tanto tá em alguns sistemas vão haver enzimas que vão proporcionar a ativação dessa proteína aqui fácil né viu gente virologia é super fácil além de ser super legal não é mesmo tá bom então olha lá entrando agora aqui um pouquinho mais na replicação viral mas não muito tá aqui a primeira fase então a dissorção né que é o reconhecimento das partículas virais com as proteínas celulares olha que bacana aqui ó influenza e uma célula hospedeira então eles vão reconhecer determinados receptores celulares que normalmente estão presentes ou não em determinados tecidos ou em determinados animais tá bom então olha só houve uma vez no caso do H5N1 ele reconhece receptores reconhecia receptores que no ser humano eles estavam muito internos então não era muito fácil de um vírus conseguir estabelecer uma doença num ser humano porque os receptores mais acessíveis não eram reconhecidos pelo vírus porém parece que ao longo do tempo independente disso pessoal mesmo assim se uma pessoa ficasse se expondo muito a um vírus desses invariavelmente essa pessoa ia ficar infectada porque o vírus ele ia conseguir alcançar aqueles receptores celulares que são de difícil que eram difíceis para ele alcançar mas agora que a gente começa a ouvir relatos de infecções por exemplo de H5N1 em humanos a gente não sabe se isso mudou ou não ou se o vírus mudou e agora está reconhecendo receptores mais que existam com maior frequência na população humana de qualquer maneira de qualquer maneira isto no caso do H5N1 é algo bom porque estes receptores celulares se ocorrem em pouca quantidade no ser humano torna apesar de não impedir que uma pessoa se infecte e que sofra as consequências dessa infecção pelo vírus influenza por um H5 ele facilita ou melhor ele dificulta que a gente passe esse vírus de uma pessoa para outra o que é muito bom porque então é como se o vírus entrasse num beco sem saída ele vai sim conseguir infectar um ser humano mas não vai conseguir passar para outro ser humano pelo menos não parece ser o caso agora o que é muito bom vai limitando ele vai fazendo com que não não haja uma uma progressão não haja ocorrência de grandes grandes surtos por isso pessoal a importância de nós cuidarmos especialmente nos vírus de influenza os vírus de influenza como eles têm uma uma gama de hospedeiros grande eles acabam se aproveitando dessa condição dos hospedeiros intermediários para poder aos poucos ir alcançando e podendo infectar novas novas espécies né então assim é por isso é importante cuidar né para a gente poder sabendo aonde ocorre esses esses onde está a presença desses vírus a gente já tomar providências para minimizar da melhor forma possível o contato de outras espécies que poderiam ser intermediárias por exemplo aqui a gente fala muito do suíno né o suíno tem receptores muitos receptores como os das aves muitos receptores como os dos mamíferos então ele seria assim um animal importante no meio dessa dessa transição que que seria né dos vírus passar das aves para ir se adaptando ao mamífero e daqui a pouco causar um problema na população humana legal tá bem ok então já falamos da fusão né falamos que baixa o pH e tem essa modificação na conformação da proteína daí depois ele vai infectar a célula ele vai produzir as proteínas e replicar material genético e ele vai sair e o influenza ele tem uma peculiaridade que ele tem os segmentos dele tem alguma liberdade né pra poder se misturar né não é uma liberdade total assim tá os fragmentos eles não estão totalmente soltos eles eles têm alguma ligação entre eles então tem alguns fragmentos que mudam e outros que não tanto entre o fragmento inteiro né tá e depois ele sai né ele sai da célula e vai infectar outras células este vírus possui algumas estratégias muito interessantes na tentativa de escapar do sistema imune e de se dar bem né não esqueça o objetivo do vírus é deixar descendência tá bem eles querem se eles pudessem eles invadiam o mundo né eles querem produzir o máximo que eles puderem de partículas virais então assim eles vão através dos mecanismos de mutações pontuais e de troca de segmentos eles vão conseguir ir driblando o sistema imune então o vírus de RNA ele tem um pouco mais essa liberdade é quando a gente quando a gente compara ele com o vírus de DNA especialmente DNA de fita dupla eles eles têm mais é uma plasticidade maior né então assim claro que a maioria das mutações que eles sofrem e eles sofrem muitas mutações acabam levando a partículas defectivas não levam a nada mas como existem muitas partículas que são formadas então tem muitas mutações que 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 mesmo que sejam menos mutações é que tenham sucesso ainda assim é um número grande e acaba tendo um resultado impactante na produção dos vírus tá então assim vão haver podem haver mutações pontuais podem haver trocas de segmentos tudo com o objetivo de garantir uma replicação que tenha sucesso tá bem como a gente já comentou né o vírus da influenza tem vários hospedeiros né tem aí as aves tem os mamíferos nossa e aí por isso muito importante a gente ficar de olho neles eles vão gostar muito de ambientes frios lembra é um vírus envelopado e aqui no animal ele tá protegido por matéria orgânica então pra ele temperaturas assim menos 10 menos 15 bem temperaturas geladas frias sabe ele vai gostar tá bem e além disso né a gente observa que existe um ciclo importante os vírus de influenza eles tendem a circular na população de aves silvestres e aí eles podem acabar chegando a aves domésticas ou aves de produção e daí a gente fica sem dormir né gente daí é o momento que o telefone toca o whatsapp ele vibra de madrugada entendeu daí tu já sabe e deu galho e daí a gente tenta conter né então nós tentamos conter em várias etapas antes desse vírus atingir a população de aves domésticas ou de produção antes desse vírus atingir animais que podem servir como animais intermediários e depois antes de atingir a população humana tá bem então tem várias estratégias aqui que a gente tem abre mão né pra poder conter a dispersão desse vírus idealmente que ele ficasse lá né circulando na população de aves aonde ele normalmente circula e que ele não avançasse pras outras populações quando ele faz esse movimento aí acontece o desequilíbrio lembra porque ele não tá bem adaptado a essas outras populações e daí vai dar um problema grande tá legal como aqui o caso né olha só então olha aqui por exemplo todas essas pessoas que estão aqui eles estão se expondo né assim então vai daqui a pouco tu tens lá uma zona que tem muitos casos de influência em animais silvestres pô daí os caras vão lá caçar entendeu daí muito provavelmente eles estão se expondo ou convívio convívio diário esse tipo de prática que isso não deveria ser feito por quê porque aqui tu tá dando é uma questão de probabilidade né então tu tá dando tu tá dando sempre maior maior chance a que venha que surja o recombinante surgem vários recombinantes mas a gente não pode então dar de bandeja né a gente tem a gente tem que evitar esses comportamentos em determinadas épocas do ano e em determinados locais pra não facilitar o surgimento de um vírus que daqui a pouco vai causar um problema enorme né tá bom bom esse vírus ele vai se dispersar principalmente através de gotículas né que é um mecanismo como ele é envelopado é um mecanismo que favorece muito a dispersão desse tipo de vírus e de pessoa pra pessoa do ser humano tendo contato com os animais né seja a ave ou seja o suíno também ou a pessoa manipulando alguma carcaça de um animal que recém veio a óbito e a pessoa tá ali né e tá desprotegida e aí então aqui também entra muito a questão de vocês né que vocês vão ver isso né na necrópsia vocês vão usar os EPIs né então assim via de regra a gente sem estar com EPI sem ter a proteção a gente não mexe né na carcaça do animal isso pra influência mas pra todos os outros né gente pensa em raiva pensa em tudo que tu puder pensar e também né achou um gato morto não vai mexer nele sim né o gato tá morrendo lá ou um morcego também não vai mexer nele sem a proteção né luva óculos alguma coisa pra proteger o rosto ou nem mexe né gente pega uma caixa bota em cima e se preserva aí tá bom viu só olha aí ó virologia também é cultura que legal hein como é que tá esse café esse pão de queijo aí eu daqui a pouco vou atrás dos meus aqui uma outra maneira então destes vírus eu falei pra vocês que virologia é uma coisa muito legal já falei pra vocês né tá então não esqueçam tá bom é a dispersão também então vai acontecer pelas rotas migratórias né ele obviamente ele é um vírus que ele infecta as aves migratórias então assim ele vai também se deslocar junto com elas né faz todo sentido isso né então assim essas aves migratórias elas tem rotas vocês vão ver isso com o com o Luizinho ou talvez já tenham visto isso ontem eu acho é e ele deve ter explicado pra vocês ou ele vai explicar pra vocês que vai haver as rotas migratórias e essas aves então vão acabar levando os vírus né de um local pro outro o que é compatível com o que a gente vê depois dos surtos né surtos que acontecem nas propriedades nas populações humanas eles tem muito a ver com as rotas migratórias mas também olha que legal isso aqui ó após que tu não tinha te dado conta disso aqui ó foi feito um estudo uma vez e se viu também que a dispersão de de um vírus de influência num determinado momento ele acompanhava a a linha de trem por causa do comércio olha que coisa mais interessante aqui também né então assim tem essa questão das aves migratórias mas tem a questão do ser humano também né o ser humano às vezes cabeçudo não é mesmo que acaba intervindo né ele acaba também sendo ele a causa de dispersão desses dos agentes tá se vocês pararem pra pensar um pouco volta pra trás um pouco no tempo e lembra aí lembra do HIV a origem do HIV a origem do ebola a origem da varíola dos macacos né a origem a origem que eu digo a ocorrência disso na população humana volta pra trás lá e pensa como como que esses vírus chegaram novamente aí a população humana e causa um problema vocês vão ver que o ser humano tá envolvido né entendeu então é importante pra gente esclarecer as pessoas porque isso muitas vezes significa nós não passarmos por uma epidemia por exemplo do HIV ou essa que a gente tá passando agora aí do varíola dos macacos né pequenos epidemias em locais ainda em número não 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 como o coronavírus né um acontecimento assim pandêmico né mas que com certeza trazem muitos transtornos muita dor muito sofrimento muita marginalização e a gente não quer isso né então a gente tem que ser inteligente pra poder não favorecer que isso aconteça tá bem então olha só falando da dispersão do vírus olha aqui ó H5N8 na Europa e no Reino Unido lá em 2017 os caras tiveram um problemão depois né aqui ó na Europa em 2017 tiveram um né tiveram que lidar com essa situação aí depois voltou 2021 de novo né não que não que não tenha acontecido nos outros anos mas é que nesses anos aqui foram anos que o efeito foi muito maior entendeu o problema foi muito maior tá então de novo né lá agora 2022 de novo lá nos Estados Unidos eles estão passando por um problema também enorme 2022 agora né então olha só aí uma coisa é quando chega no galpão né o cara diz pra ti que tem um problema né são duas situações olha só o cara tem um problema mas ah é um problema assim né tá com perda de produção tá um problema lá no abate né as lá que estão chegando no abate com aerossaculite então né é um problema mas né um problema menor aí o telefone toca lá o teu telefone tocou de madrugada tu chega no lugar lá e tá aqueles os bichos tudo mortos entendeu pô aí aí Houston temos um problema certo porque daí Influenza Newcastle Laringo daí o bicho vai pegar né galera olha lá daí a gente começa a falar em milhões né não é mais o galpão do fulano a propriedade do ciclano não cara agora são assim ó milhões e milhões e milhões entendeu e aí o galho é grande né então eles nos Estados Unidos eles infelizmente estão passando por isso agora lá né tá em aí mais de 30 estados um monte de gente com prejuízo um monte de ave abatida e ainda aquela sensação de que o vírus tá ali daqui a pouco ele pode se adaptar ele pode vir a se tornar um problema para o ser humano além de ser um problema para quem produz as aves tá eles agora estão lá H5 e H5 espalhado em vários estados tá e aí numa das reportagens né dizia trazia esse título aqui nova cepa de gripe aviária está dizimando aves selvagens porque deveríamos nos preocupar e agora que vocês são especialistas em virologia vocês já sabem responder essa pergunta eu devia ter posto e aliás eu vou fazer isso eu vou pegar esse slide aqui eu vou colocar lá no início da apresentação e vou pedir para pensar nessa pergunta e daí depois eu vou deixar ele aqui e quando chegar aqui depois das explicações que vocês ouviram agora vocês já sabem responder isso aqui claro por que que nós temos que nos preocupar por tudo isso que a gente já viu né pelo que essa ameaça representa para a população humana de uma maneira geral né tá bom e principalmente por isso aqui né então olha Estados Unidos registram o primeiro caso humano de gripe H5N1 então assim é temos que cuidar espero que seja um caso assim isolado que o vírus ainda ele não tem a capacidade de ficar passando de pessoa para pessoa que aí ainda em cada ser humano ele encontre um beco sem saída porque para a nossa espécie isso é algo bom né porque daí então tu controla aquele isola aquela pessoa tenta cuidar dela espero que ela se recupere e não vai haver uma disseminação como a gente viu aí né por exemplo no vírus no coronavírus no SARS-CoV né que se disseminou aí ele aprendeu a se disseminar muito bem entre a população humana e daí foi essa né essa esse momento pandêmico que nós vivemos e que ainda de alguma forma estamos vivendo tá também cara aqui olha só que bacana outra coisa muito legal que eu tenho para trazer para vocês aqui no Chile houve um episódio houve um surto lá por 2002 de H7N7 e esse surto foi causado né seguiram-se as investigações por isso investigar é importante né gente e aí eles perceberam que tinha uma um lote de vacina contaminada vacina para alguma outra coisa lá contaminado com esse vírus e olha pessoal isso é muito mais frequente do que a gente pode imaginar então vamos abrir o olho para isso aí tá tem vocês sabem que tem muitas pessoas que não tem muito cuidado então assim ó a gente isso tem que abrir o olho isso é importante tá a entrada o insumo muitas vezes a vacina o medicamento onde que ele é produzido ah daqui a pouco os caras estão produzindo aquilo ali lá na lá no lugar onde tem um montão do H5N alguma coisa entendeu então opa isso aqui está vindo de lá e vai vir aqui para minha propriedade pera um pouquinho entendeu então assim ó eu tenho que ter noção que isso pode acontecer tá por isso as questões de biossegurança são bem importantes tá bom bom na América do Sul nós não temos influência a gente tem sim né gente nós temos um montão de tipos de influência espalhados por aí tá bom e ainda bem que nós não temos a ocorrência disso nas áreas de produção de aves e de suína e perdão de aves né tá bem gente mas sim existe existem vários tipos de influência espalhados aí na América do Sul assim como existe vários tipos de influência espalhados em vários lugares do mundo tá como que a gente inativa um vírus desse é já comentamos né o vírus envelopado é bom para inativar então a gente pode aquecer a gente pode usar solventes lipídicos detergentes formol radiação extremos de pH podemos inativar ele aí a 56 graus por 3 horas 60 graus por 30 minutos então assim ó vocês percebem que tem uma série de alternativas então eles tem envelope é bom significa que eles são mais sensíveis e agora vocês já sabem disso vocês são especialistas entendeu tá vai ser viável por 7 dias a 20 graus sob condições assim especialmente se tiver protegido dentro de algum material orgânico por exemplo tá ele vai aguentar um pouco mais tá tá bem mas ainda assim ter envelope é um sinal bom se a gente tá querendo se a gente tá falando sobre inativação do vírus tá bem lembra que eu disse pra vocês né que eu ia dar uma comparada entre qual seria o cenário se a gente estivesse vivendo um momento de pandemia com o H5N1 com o H5N alguma coisa comparando com o coronavírus olha só até ontem nós tínhamos 505 milhões 383 mil 402 pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 deste percentual 6 milhões 225 mil 427 pessoas mortas esse percentual aqui é 1,23% quer ver mesmo toma um guarda de café posso te mostrar o outro cenário não sai correndo pela casa desesperado tá bom não vai acontecer tá bem tá bom olha lá lembra quando eu falei pra vocês da taxa de mortalidade do H5N1 era 58% eu fui camarada aqui eu baixei pra 50% tá bom podia baixar pra uns 30% aqui também olha só isso aqui olha se esse número aqui não é absurdo 252 milhões e mais né de 252 milhões de pessoas iriam morrer cara entendeu olha o tamanho desse negócio aqui por isso que todo mundo todo mundo se apavora ah me perdoa olha só os números atualizados eles estão aqui embaixo aqui em cima porque que eu deixei isso aqui não foi só pra me confundir não foi porque quando eu dei a primeira essa primeira aula aqui na primeira turma foi foi mais no início do ano nós estávamos com esses números aqui e daí ontem eu atualizei olha só 603 milhões 994 mil pessoas casos de coronavírus 6 milhões 500 mil pessoas de morte o índice vejam que o índice ele até baixou um pouquinho né por quê porque claro começa começa a vacinação começa a proteger as pessoas começa a melhorar a condição de vida das pessoas né e aí vamos melhorando mas olha olha o cenário que fica se nós tivesse lidar com o vírus de influência por exemplo então assim sabe aquela polêmica de vacinação que a gente teve do SARS-CoV com 1,23 1,06 de mortalidade bicho esquece ela se a gente está falando de um vírus que tem aí ó tipo 5, 10% de mortalidade para cima entendeu é vacina é vacina para proteger as pessoas entende tá bom então vacina é boa vacina protege tá ó muito obrigado aqui a gente encerra a parte de influenza e vamos entrar na parte de Newcastle e daí depois a gente faz um intervalo quando for falar dos diagnósticos laboratoriais tá bom se vocês tiverem alguma pergunta algum comentário avisa o Evandro aí o Lucas e eles vão me avisando aqui tá bem então Newcastle doença de Newcastle o Newcastle ele é um paramixovírus né aviário sorotipo 1 por isso tem aquela sigla lá ó APMV1 ela é considerada uma das grandes causas de perdas econômicas na indústria vírgula e é uma doença notificável né aos órgãos oficiais ela começa olha só nessa né foi identificada pela primeira vez numa cidade muito simpática aqui ó Newcastle Opel Time na Inglaterra pô terra da da nossa querida rainha Elisabeth vai ser a eterna rainha né mesmo que o rei Charles assuma não adianta né mãe é mãe né então ela é a eterna rainha tá aqui a hora que cidadezinha mais simpática mais bonitinha né viu falei pra vocês né gente virologia é cultura tá olha só então a primeira aparição né aqui no Brasil é ou perdão no Brasil em 1950 é mas antes então ele apareceu em outros lugares né 1920 lá na Indonésia depois Europa é e daí teve então essa né praga das aves lá por foi foi 34 35 depois lá por 35 40 ela vem pros Estados Unidos e e daí eles perceberam que tinha duas formas da doença né uma delas era menos severa do que a outra e aí vieram essa aqui então foi uma primeira grande onda depois uma segunda grande onda onde se espalha pelo mundo lá pela década de 60 70 e aí uma terceira grande onda então né é lá no final das dos anos 70 e aí a gente vai ouvir o termo né da panzootia o que que é isso né pessoal então ó é um surto episódico de uma doença infecciosa que ataca vários animais ao longo de uma vasta região ou a nível global tá então temos três grandes momentos da ocorrência do vírus da doença de Newcastle com relação à estrutura então olha só agora que vocês são especialistas nisso né você já sabe então ele tem uma família pertence à família paramixoviride subfamília paramixovirine gênero então avulavírus tem nove vírus tá é a espécie então Newcastle disease virus tamanho olha só um tamanho também aí né de 200 a 300 nanômetros né tá aqui ele ó então de novo ó ele vai poder aparecer né ele agora vocês também já sabem que ele vai apresentar uma estrutura qual que é a mesma é pleomórfica isso mesmo né às vezes mais arredondado às vezes mais dobrado tá bem genoma então genoma ele é um vírus envelopado o genoma dele é contém RNA fita simples negativa que vocês já sabem né que é uma 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 outra uma outra maneira de classificar os vírus possuem por volta de 15 mil nucleotídeos vai codificar seis proteínas lembra o influenza lá a gente viu que era o material genético dele eram formados assim de segmentos mais individualizados esse aqui já não viu né é uma fita simples que lembra outros vírus também né do mesmo do mesmo tipo tá bem mas já tem essa diferença aí com relação ao vírus da influenza as proteínas virais né então as principais aí a nucleotroteína fosfocroteína matriz proteína de fusão daí tem a hemagotinina a neuraminidase a polimerase e outras proteínas aí tá então ele vai também né precisar de uma célula pra replicar vai infectar aquela célula é e aí ele vai vai acabar acabar trazendo né doenças aos animais então as proteínas de novo aqui as principais então a M a F né aqui vale a pena a gente parar na F e dar uma olhada nela na função dela olha só importante pra ativar a fusão do vírus na membrana celular e apresenta uma região que pode identificar vírus patogênico por sequenciamento tá bom e também tem a HN né que ela confere ao vírus a capacidade de aglutinar hemácias também vai ser muito útil aí pra pra o diagnóstico e também claro tem a M né que ela também ela acaba sendo usada muitas vezes pra tu fazer a detecção molecular do vírus vai fazer uma PCR tu mira aí na alguma dessas na M ou na F por exemplo aqui é interessante que essas essas duas proteínas aqui diferentemente lá do influenza essas duas proteínas aqui elas vão atuar juntas na hora da infecção viral então elas vão se unir pra poder que aconteça um processo de fusão né da membrana viral com a membrana celular tá e aí através dessa dessa região que a gente tá vendo aqui na F também ela vai lembrar pra nós um pouco aquela região que a gente já viu lá na hemaglutina lá do influenza que ela é uma região bastante útil pra gente poder também caracterizar os vírus né tá bem com relação a resistência desse vírus lembra né então ele é um vírus envelopado bacana né ou seja ele é sensível a uma série de estratégias pra gente inativar ele mas ele pode assim como o vírus da influenza e assim como outros vírus ele estando dentro de material orgânico ele tá protegido então olha só já detectaram que ele foi viável dentro de penas por 87 dias e num aviário chegou a se manter durante aí 235 dias viável viu só tá e pra inativar então né segue aqui a cartilha que a gente já viu com influenza porque também ele é um vírus envelopado tá bem tá então vai reagir a um monte de estratégias pra gente inativar ele tá os reservatórios de infecção do vírus da neocelsea então tem árvores portadoras elas podem ser crônicas sintomáticas ou assintomáticas em grandes comerciais de múltiplas idades aí né então assim é aves do sistema produtivo elas então elas né podem estar extremamente associadas aí com o neocastro tá é uma doença altamente infecciosa e contagiosa distribuição universal né no nosso planeta é vai afetar o complexo respiratório das aves pode trazer alta morbidade e mortalidade né pra aves não vacinadas ou aves mal vacinadas ela é de notificação obrigatória e vai apresentar casos clínicos e subclínicos tá bem tem várias formas clínicas da doença é ela vai afetar todas as idades ela tem uma rápida difusão e o ela como é um vírus de RNA né pode apresentar também é um elevado nível de mutação de baixa pra alta patogenicidade e o que mais tem de legal pra gente olhar aqui ela pode então com relação a patogenicidade pode ser desde né de não apresentar sintomas ser apatogênico ou até alta letalidade tá então em surtos severos praticamente 100% das aves podem morrer em curto tempo né em outros também muitas aves podem mesmo não apresentar lesões ou sinais clínicos os principais sintomas seriam problemas respiratórios em gás gostosos depressão tremores asas caídas torção de cabeça e pescoço inchaço dos tecidos ao redor de olhos e pescoço diarreia esverdeado aquosa disforme ovos com casca grossa ou fina ou produção de ovos reduzido período de incubação da doença então vai variar de 2 a 15 dias ou de 3 a 6 dias aparecimento de sinais clínicos vai variar dependendo do vírus espécie e idade do hospedeiro condições imunológicas e do ambiente além da rota disposição e dose infectante galinhas são bastante suscetíveis ao vírus patos gansos e avestruzes podem ter sinais clínicos leves ou ausentes e o vírus vai infectar aproximadamente infecta cerca de 276 espécies de aves domésticas pombos e até outros tipos de aves tá bom então com relação aos tipos de vírus de neocastro nós vamos ter vírus assintomáticos o lentogênico mesogênico e veologênico e o veologênico vai abrir ainda em vírus neurotrópico ou viscerotrópico tá bom então com relação a patogenicidade a gente já falou vai variar né então a gente pode ter assim a viscerotrópica veologênica muito severa fatal em galinhas aparecimento né súbito distribuição rápida depressão acentuada perda de apetite o caos né pessoal então a mortalidade súbita pode ocorrer entre 24 e 48 horas e chegar a mais de 50% até 100% das atos né esse aqui é aquele zap que te pega no meio da madrugada o cara já gritando lá do outro lado né desesperado já chorando e a neurotrópica veologênica então predominam sinais clínicos respiratórios e nervosos baixa na produção de ovos sintomas principais seriam depressão de novo tremores asas caídas dificuldade de andar perda de apetite torção de cabeça pescoço andar em círculos para dizer completa tá e e aí é normal acontece muito né que aves que sobrevivem aí vão exibir sintomas neurológicos permanentes pobrezinhas delas tem a mesogênica também então provocam uma síndrome respiratória diminuição na produção de ovos pode durar aí algumas semanas e sinais clínicos nervosos que podem aparecer mas não são comuns a lentogênica ela então não causa a doença dos adultos podendo causar problemas respiratórios nos mais jovens levando sim até a morte e algumas outras pode haver outras complicações e tem então a entérica sintomática que não causa sintomas nem lesões tá bem então como a gente já viu aí né tem lesões muito variáveis não tem lesões patogonômicas isso aí para poder falar essa palavra aqui né pessoal não é fácil entendeu tá bem a presença de lesões hemorrágicas no intestino tem sido utilizada para diminuir distinguir os vírus né de serotrópicos ou velogênicos dos neurotrópicos velogênicos sendo proeminentes na mucosa do proventrículo seco intestino delgado peteques na membrana hemorragias de mucosa congestão também então tem um monte de lesão aí olha e também mais um montão de lesão crista com edema hemorragias na crista hemorragias enfim é o caos né gente tá bem aí ó mais lesões para vocês eu sei que vocês gostam né que é isso aqui que é o que vocês curtem mais não é mesmo tá aí um monte de lesão é e lembrando né então que lá no diagnóstico tem que fazer um diagnóstico diferencial né porque só aquelas lesões lá elas não não dizem dizem mas não dizem tudo né temos que diferenciar entre vários várias outras coisas que podem estar ocorrendo principalmente influência mas também uma série de outras coisas e aí aqui é importante nós dizer que a doença de Newcastle pode eventualmente ser confundida com problemas de manejo tá então é importante a gente estar de olho e investigar o que a gente puder investigar aí né então não tem tratamento né dá pra se adotar as medidas sanitárias é biossegurança biosseguridade vacinas enfim tem estratégia e aí vem a grande questão né vacinar ou não vacinar e daí vacinar tem as vantagens enormes né proteção e tudo mais e a desvantagem é que a gente fica sem saber né será que aquele animal lá ele tem anticorpos contra Newcastle será que é por causa de vacinação ou será que é por causa de uma infecção então lá né por enquanto é nós não conseguimos diferenciar a resposta vacinal de resposta de anticorpos contra infecção com vírus de campo e daí a gente fica com essa pulga atrás da orelha né e e bom são as duas né existem então esses dois aspectos importantes da importância da vacinação e da importância também de nós poder ter uma maneira de diferenciar entre infecção a campo e vacinação de Í A A A A A A A A própria